Olá, meu povo! Seja bem-vindo a mais uma análise científica do Masterchef Brasil 2021. E hoje vamos falar de coisas... picantes? Eu não sei fazer trocadilhas. Vou deixar o Maurício pra me ajudar. Na prova dessa semana, a primeira prova foi um trabalho em equipe e eles tinham que fazer um churrasco. Eles tinham que assar uma carne, um corte de carne específico, e fazer molhos e acompanhamentos pra servir junto. E aí, gente? A gente já falou bastante de carne por aqui. Aí me perguntaram se eu falaria sobre a fumaça do churrasco. E no ano passado, num dos vídeos, a Ana já falou sobre fumaça. Então esse vídeo vai estar linkado aqui na descrição. No ano passado eu também falei sobre corte, como cortar a carne de um jeito que ela fique mais macia na mastigação. Também vai estar aqui na descrição. Então assim, não vamos falar de carne hoje. De carne hoje. Muito bom. Minha dicção. Não vamos falar de carne hoje, tá bom? Aí eu só queria fazer um comentário que eu fiquei muito chocada que eles tinham uma churrasqueira. Eles tinham uma fumaça de churrasqueira. E aí eles resolveram fazer uns legumes na frigideira. Faz sentido, tá bom? Se você tem churrasqueira disponível, gente, faz um legume na churrasqueira. E inclusive, caso você não tenha visto o vídeo anterior sobre temperos, eu dei até a dica de um molho pra eu botar junto com os legumes, que era um molho de shoyu com azeite e chimichurra, que fica sensacional, sabe? Eu tinha tudo pra fazer o negócio bem feito. Não fizeram porque não quiseram e é isso aí. Bom, e aí quem perdeu a primeira prova, né, de churrasco, teve que fazer uma segunda prova de churrasco de novo. Eles são super criativos. E comavam, mais ou menos, do mesmo jeito, né? Só que aí, dessa vez, eles podiam escolher o corte de carne que eles iam fazer, ao invés de usar o corte que tinha sido imposto. E deu na mesma coisa. As pessoas, aparentemente, em termos da criatividade, tinham 30 minutos de prova, queriam fazer batata. Tipo, gente, 30 minutos de prova fazer batata? Descascar batata, cortar batata, cozer batata... Não faz essas coisas, entendeu? Na primeira prova, tentaram fazer batata, ficou duro. E aí... Ai, meu Deus. Aí, quem perdeu a segunda prova foi pra eliminação. E a eliminação era reproduzir um prato do fogar. E aí o prato era peixe. Era um peixe branco, se eu não me engano, acho que era roubá-lo. Porê de cará. Cará, caso você não conheça, ele é muito parecido com inhame, só que menos peludo. O gosto, igual. Eles têm umas diferenças, acho que nutricionais, só. O inhame tem uns nutrientes a mais, mas, assim, textura, sabor, cor, é tudo igual. Se você for no mercado, você vai diferenciar um do outro pela quantidade de pelos na casca que o inhame vai ter mais. Aí, então, era peixe, purê de cará, óleo de coentro. O óleo de coentro ele fazia batendo o coentro com óleo no liquidificador e coando depois. Bacon crocante e uma farofa de banana com pimenta. E é aí que eu quero chegar. Por quê? Uma das participantes, a Helena, acho que é esse o nome dela, o Fogaça disse que a farofa dela estava muito apimentada e perguntou se ela tinha tirado a semente da pimenta pra fazer. Ela disse, tirei. Não vi, não mostrou na edição se ela realmente tirou. Mas ela disse, tirei. E mesmo assim, ainda continuou apimentado. E é aí que a gente começa a falar de quê? De pimenta, gente. A gente vai falar de pimenta nesse episódio porque eu quero já começar quebrando um mito logo de cara. Não é a semente que a gente tem que tirar. É aquele trem todo que tem no meio. Sabe aquela? Você abre uma pimenta no meio. Ou pimentão, pra quem gosta. Tem um troço branco e a semente grudada ali naquele troço branco. Esse troço branco chama placenta. E é nesse troço branco que estão as glândulas de capsaicina, que é a molécula que causa o ardor dessas pimentas, que inclusive eu também mencionei no vídeo anterior sobre temperos. Ou seja, você tirar só as sementes, né? Então se você pega e raspa só a sementinha mesmo, vai continuar ardido porque você não tirou a placenta. E sim, chama a placenta. Editora, por favor, bota a foto da pimenta cortada no meio aí com os trem, sabe? Aqueles... como chama? A setinha. Mostrando cada parte pra provar que eu não tô falando bobagem. Então se você tirar só a semente e deixar essa placenta, essa parte branca junto ali do miolo, vai continuar bem ardido porque é ali que estão as glândulas. Então, primeiro ponto e primeiro mito removido. Bom, e aí o que é essa capsaicina, né? Esse componente que arde. Ela é uma molécula de uma família de moléculas chamada de vaniloides, da qual fazem parte a vanilina, que é da baunilha, o eugenol, que é do cravo, e o zingerona, que é do... Z... Zé. E a zingerona, que é a molécula do gengibre. Então é todo mundo numa grande família ali, e aí é por isso que o gengibre tem uma certa picância, o cravo tem uma certa picância, mas a baunilha não tem. Então assim, elas são moléculas da mesma família, mas nem todas elas causam as mesmas sensações. E aí só... Uma informação importante. A capsaicina, em grandes quantidades, pode matar a pessoa, porque ela é uma toxina. Inclusive, ela é o componente principal do spray de pimenta, porque ela tem uma função irritante, mas na quantidade que tá no spray de pimenta, ela não mata, ela só irrita. A planta criou essa molécula... Quer dizer... Vamos reformular. Porque senão os biólogos vão matar. Calma. Por que é que a natureza criaria uma planta que pode matar as pessoas, né? Por que persistiria por milênios uma planta ali que tem um trem que mata os outros? E aí, esse é o meu momento de deixar Ana Cláudia orgulhosa, porque esse é o meu momento biologia do vídeo. O que acontece é o seguinte, nós, humanos e outros mamíferos, quando a gente come as frutas e legumes e outras coisas que têm sementes, geralmente a gente acaba mastigando essas sementes e muitas delas são quebradas e destruídas no nosso trato em gastrointestinal. E isso, pra maioria das plantas, não é interessante, porque dessa forma ela não consegue dispersar a espécie, porque a semente tem que estar intacta pra ser espalhada pela natureza e aí outras plantas conseguirem surgir a partir dela. Já os pássaros, quando comem uma semente de... uma planta que tem semente como a pimenta, eles não vão digerir essa semente e nem mastigar, porque, né? Passar... Bom, não sei. Até onde eu sei, pássaros não têm dentes. Acertou, miserável! E não vão mastigar, não vão quebrar a semente e isso favorece a propagação das espécies de pimenteiras e ela consegue se manter, evoluir ali junto com a gente. Então, o que aconteceu ao longo da evolução? Aquelas pimentas que tinham componentes que ardiam a boca dos mamíferos, mas não ardiam pros pássaros, conseguiram evoluir e sobreviver porque arder na boca de mamífero fazia com que ele não comesse e deixasse o fruto pro pássaro comer. E como não incomodava o pássaro, ele comia, fazia os cocôs, tudo por onde tinha que fazer e isso propagava a espécie. Olha como a evolução é maravilhosa! Eu fiquei muito feliz quando eu descobri essa história, gente. O fato de as pimentas arderem até hoje, né? E persistirem na natureza, é uma evolução da própria planta. Então, ela tinha ali um mecanismo de defesa dela, que era produzir uma toxina contra os animais que não deveriam comer aquela planta. E aí, nós humanos, a gente faz o quê? A gente caga, faz a regra tudo e vai lá e come. Nossa espécie é uma bosta. Bom, e aí tem um outro ponto evolutivo também que tem a ver com os povos que comem pimenta. Então, se a gente reparar, não são todos os países que têm culinárias apimentadas, que têm o costume de comer coisas apimentadas. Se a gente pensar aqui, assim, a gente vai pensar imediatamente na Índia, na Tailândia, no México. São países que têm a culinária tradicionalmente muito apimentada que eu consigo lembrar de memória aqui. Por quê? Por que esses países desenvolveram esse gosto pela comida apimentada? Antes de nós termos geladeiras, o que conservava a comida era as especiarias, o sal, a gordura, muitas vezes coisas emergidas na gordura. Então, tudo isso fazia parte de como conservar melhor seus alimentos para evitar o crescimento de micro-organismos que te deixariam doentes. E a capsaicina, além de cagar a nossa boca e deixar tudo ardendo, ela também consegue impedir o crescimento de micro-organismos na comida. Então, principalmente em regiões quentes, onde a comida tende a estragar muito rápido, porque a temperatura quente vai favorecer o crescimento dos micro-organismos, se nessas regiões a comida fosse temperada e conservada com bastante pimenta, as pessoas ficariam menos doentes, porque a comida estaria mais segura, com menos bactérias crescendo. Então, nessas regiões, aquelas pessoas que comiam as comidas apimentadas, que não se importavam com o ardor da pimenta, acabavam ficando menos doentes do que aquelas que não comiam, porque a que não comia pegava bactéria, pegava uma infecção e podia vir a morrer por conta disso. Então, quem comia a comida temperada com pimenta tinha maiores chances de sobreviver e passou esse gosto, esse hábito, pra frente. E por isso, um mexicano consegue lidar melhor com uma pimenta do que você aí, nascidinho no interior de São Paulo, comendo pastel e caldo de cana a vida inteira, não é mesmo? Então, outro ponto de evolução interessante, que foi uma adaptação da nossa espécie a esses alimentos, por uma questão que, obviamente, ninguém sabia na época, mas por uma questão de conservação dos alimentos e evitar ficar com bactérias no seu corpo. Bom, e aí, por que que arde, né? Por que que o trem arde? A sensação, quando a gente come uma coisa muito apimentada, a sensação que a gente tem é que a nossa boca tá em chamas, tá realmente queimando, como se a gente tivesse botado a boca na chama do fogão, assim. A galera, a desgraça de comer pimenta, que a galera acha que a gente tá exagerando. No começo eu falei, tô bemzão. Ela vai piorando, né? E isso acontece independente da comida que você tá comendo estar fria ou quente. Esse ardor, essa sensação de queimação da pimenta, ela independe da temperatura da comida. Ao contrário, por exemplo, da sensação de queimação e de dor que você sente ao tomar uma bebida muito quente, tipo um café muito quente, um chá muito quente. Isso vai ativar os receptores de uma forma por conta da temperatura que tá ali. No caso da pimenta, essa temperatura é irrelevante. Porque a capsaicina, ela vai conseguir se ligar nos mesmos receptores de dor que reconhecem a temperatura, que são chamados TRPV1, que ficam na nossa boca, na nossa mucosa, e estão, na verdade, em várias partes do nosso corpo. Ela se liga ali, e ela, mano, ela promove uma ativação muito louca. Imagina, assim, a hora que ela liga, é como se ela acendesse o interruptor geral do rolê. Tipo, todas as luzes da cidade são acesas ao mesmo tempo. Então, quando eu digo todas as luzes da cidade, é, tipo, de dentro e fora dos prédios. Tipo, acende tudo uma vez. E aí, aquilo dá, tipo, mano, tá muito zoado isso aqui, vamos disparar sinal. E aí, esses receptores de dor, eles ficam em neurônios. E com esse disparo intenso de sinal, o neurônio avisa pro cérebro, olha, tem um negócio muito estranho acontecendo aqui. Você tá entendendo? A gente vai fazer alguma coisa a respeito. E aí, o sinal enviado de volta pelo cérebro é aquela dor, aquela sensação de queimação. Por quê? É uma forma de seu corpo te avisar que aquilo precisa sair de você, porque aquilo é um sinal prejudicial. É algo que pode colocar a sua vida em risco. Como a gente sabe que todas as coisas que promovem queimaduras e etc. podem colocar a nossa vida em risco. Então, esse é um mecanismo que a gente desenvolveu ao longo da nossa evolução pra preservar a nossa espécie. E é por isso que causa essa dor tão intensa. Só que o que acontece? Quando acontece essa ligação massiva, essa ativação de todas as coisas da célula ao mesmo tempo, essa liberação de sinal muito grande, chega uma hora em que meio que entra em curto-circuito. E o sinal cessa. Então, o menino fala assim, tipo, mano, não dá. Parei, valeu, falou, tô de férias, sei se vira com o rolê, tô indo embora. Porque realmente não tem como a célula se manter nesse estado excitado, esse estado de alerta por muito tempo. E aí, a partir do momento que esses receptores são desligados pelo curto-circuito, a gente tem a sensação de dormência. Então, é muito comum que, depois de comer uma comida muito apimentada, você sinta primeiro uma sensação muito intensa de dor e queimação, e em seguida uma sensação de dormência, principalmente nos lábios, na língua um pouco, você sente realmente toda a sua boca realmente muito dormente, por conta disso. E a gente tem a sensação de como a gente tivesse recebido uma anestesia. A capsaicina, inclusive, é testada pra isso em vários estudos ao redor do mundo, pra tratamento de dor e tratamento de uso como anestésico por conta dessas propriedades ambíguas que ela tem. Ela provoca uma dor muito intensa e depois ela provoca uma sensação de dormência. Bom, só que aí, qual que é o problema? Até o corpo desligar tudo sozinho, falar assim, mano, já deu pra mim, vou embora, a gente tá ali queimando, tá queimando, botando fogo, começa a chorar, começa a suar, começa a ter várias reações muito loucas que só quem comeu já uma comida muito apimentada sabe como é. Minha pressão tá baixando. E a gente quer tirar isso da nossa boca. E o nosso primeiro instinto é tomar um copão de água gelada, porque... Por que a água gelada, inclusive? Porque a gente tem a sensação de estar pegando fogo. Tem gelo. E a nossa ideia é de que a água, principalmente gelada, vai aliviar essa sensação. Só que a capsaicina, ela não é solúvel em água. Ela é solúvel em óleos, em gorduras. É o que a gente chama na química de lipossolúvel. Então você tomar um copo de água gelada pode inclusive até piorar a sensação, porque você vai colocar outra sensação térmica ali na boca e isso vai disparar outro sensor de dor e não vai aliviar. Então a forma de você conseguir aliviar a sensação de dor depois de comer uma coisa muito apimentada é tomando coisas como leite e iogurte, porque eles têm gordura. E a gordura vai meio que arrancar a capsaicina desses receptores de dor e fazer com que a sensação, o estímulo doloroso seja interrompido. É por isso, inclusive, que uma das bebidas mais populares na Índia é o Lassi, que é uma bebida de iogurte batido com frutas. Geralmente o Lassi de manga é um dos mais consumidos no país e delicioso, recomendo, inclusive. Vou deixar uma receita de Lassi aqui na descrição que, ó, recomendo, é muito bom. Então várias refeições indianas são acompanhadas de bebidas como o Lassi e sempre tem coisas de derivados de leite disponíveis para que você consiga limpar o paladar e tirar a sensação de ardência. Na comida mexicana tem também o Sour Cream, que é a base de leite também muito usado, também tem o mesmo efeito. Então, comer um troço pimentado que não deveria tá ardendo pra caramba? Toma um leite ou um iogurte pra aliviar porque a gordura vai tirar, desligar a capsaicina do receptor e salvar o seu rolê, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu. Bom, e aí a gente tem também diferenças no quanto arde, né? A quantidade de capsaicina dentro das pimentas é que vai determinar qual delas é mais ou menos ardida. É realmente uma quantidade ali. E isso é medida até por uma escala, chama a escala de... escala Scoville. Eu acho que é assim pronuncia, se não for... Qualquer coisa me bota no paredão. E atualmente, a pimenta mais ardida nessa escala que a gente tem hoje é a Carolina Ripper, que é um híbrido. Ela foi criada, ela não é uma pimenta que existe na natureza normalmente. E ela foi... Eu não lembro por quem exatamente ela foi criada, mas ela foi criada e ela é a mais ardida do mundo, lá no top dessa escala. em segundo lugar tem uma pimenta que chama Scorpion. Graças a Deus nenhuma dessas eu tive contato porque eu gosto de pimenta, mas tudo tem limite nessa vida. E aí, um último ponto que eu gostaria de mencionar é que muitas vezes as pessoas comem coisas muito apimentadas, principalmente quando elas não estão acostumadas, e elas têm diarreia e tem aquela famosa frase que arde na entrada e arde na saída também. Isso vai te matar! E aí você pode perguntar Laura, por quê? Eu achei que tomando leitinho ali é resolver e nunca mais ia arder. Então o que acontece? Lembra que eu falei que a capsaicina é uma toxina? Dentro do nosso trato gastrointestinal a gente tem esses mesmos receptores de dor, o TRPV1. E esse receptor ele está ali justamente para quê? Para identificar coisas que podem ser irritantes e que a gente precisa expulsar do nosso organismo. Quando a gente tem diarreia, é sempre o nosso organismo tentando pôr alguma coisa irritante para fora, alguma coisa que pode ser nociva para a gente sendo expulsa de você. Então a diarreia é por conta disso. A capsaicina chega ali, estimula esses receptores, causa uma irritação no intestino e isso leva a um processo de diarreia. E aí por que arde para sair? É porque ali naquela região de saída há receptores de dor também. Os mesmos TRPV1 estão ali, eles estão na sua boca e eles estão na outra ponta da sua boca. E ali eles também provocam a mesma sensação de queimação se a pimenta for consumida em grandes quantidades. Então, acho que vocês entenderam, né? Não preciso falar mais sobre isso. E aí por fim, só dar uma dica para quem gosta de fazer aqueles molhos de pimenta ou conserva de pimenta que faz em casa, né? Que bota as pimentas tudo num potinho, né? Você fica até bonito e colorido e come aquele molhinho ou então bate a pimenta mesmo para fazer molho. Você pode fazer um molho mais ou menos ardido. Se você quer um molho mais ardido, você mantém a placenta da pimenta e você usa uma base de óleo. Então você vai ou um óleo vegetal ou um azeite para fazer esse molho. Se você quer menos ardido, você tira a placenta e você usa uma base de molho a base de água tipo um limão, um vinagre, alguma coisa assim que vai deixar que vai extrair menos capsaicina da pimenta porque o óleo vai extrair a substância para a solução ali para o molho e deixar realmente muito mais ardido. Então fica aí a dica. Se você gosta muito de pimenta, de coisas apimentadas, use uma base de óleo. Se você não gosta, use uma base de água e aí decida se você quer manter a placenta ali com as sementes ou quer tirar os trem e tudo. E é isso. Deu até vontade de comer uma comida indiana agora, gente. Nossa. Eu não aprendo, Ana. Eu não aprendo. Toda vez eu gravo esse negócio antes de comer. Toda vez. E aí eu faço o quê? Eu termino com a água na boca e aí querendo comer um trem que não tem na minha casa porque o meu almoço está pronto. E aí, sabe? Aí, enfim, eu preciso aprender. Um dia eu chego lá. Bom, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber tudo isso sobre pimenta. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui sobre pimenta, fala aqui para mim no comentário que eu procuro para falar em outro vídeo ou se eu souber eu já respondo aqui. E é isso. Compartilha, curte, inscreve aqui no canal. Quer comentar o Masterchef ao vivo com a gente no Discord. Se inscreve, seja membro aqui do nosso canal. E é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. A não ser dessa fula para me embelezar porque eu resolvi fazer e não sei passar marcas nenhuma porque eu não sou obrigada e eu estou com preguiça. Eu gosto de usar esse momento para falar com você, entendeu? Você pode estar se sentindo sozinha, você pode estar, sei lá, no momento precisando de bater um papo ou amigo. Então eu gosto de usar esse momento para falar com você. Não sei se você já percebeu isso.